Os estados vibracionais, V igual a zero, V igual a um, V igual a dois, veja como a gente consegue ter essa estrutura vibracional de forma espetacularmente bem separada, se você lembrar que em técnicas convencionais está todo mundo abarrotado, você não consegue ver ninguém, você sabe que tem uma banda de alguma coisa, então a gente consegue ter altíssima capacidade de separar estados vibracionais em moléculas, até moléculas muito grandes a gente consegue separar muito bem por meio dessas técnicas limiares. E a gente usa então esses mesmos elétrons que a gente conseguiu separar para processos que você não tem dúvida do que você está fazendo, você está fazendo processos com resolução fantástica e você pega esse mesmo elétron aí e vai correlacionar ele com todas as espécies iônicas que você formou no processo, por exemplo, de fotoionização. Então daí você já imagina a capacidade que você tem de casar os processos, você sabe de onde o elétron está saindo e você sabe mesmo de que orbital você está saindo, com que configuração vibracional naquele estado você está tendo e aí você correlaciona com as espécies que eventualmente se formam no processo de ionização. Se você arrebentar a molécula você vai seguindo também todos os passos de como isso quebrou com a curaça muito grande com a qual você pode obter os resultados. Isso aqui já é um espectro de coincidência elétron-íon, então você detectou o íon e a gente viu a capacidade que a gente tem de detectar aqueles elétrons e aqui a gente vai detectar todas as espécies iônicas, aqui por exemplo, a gente parte do diclorometano e radia, radiação na faixa do ultravioleta e a gente vai acompanhando então, primeiro, aqui a gente só tem a nossa amostra, não tem sinal nenhum, aí você começa, vai movendo a sua fonte de radiação, quando você passar no limiar de ionização, o primeiro elétron vai embora. O que acontece quando o primeiro elétron vai embora? Você forma esse íon e você consegue determinar de forma muito acurada o instante e a energia exata onde você começa a formar essa espécie, certo? Então, aí você determina o que a gente chama das energias de ionização, certo? Aí, você continua se movendo naquelas curvas de energia potencial lá, você já acessou o estado iônico de cima, você continua subindo com sua fonte de radiação, você tem controle e você vai chegar no momento onde você deu energia e mandou o cara lá para a parte dissociativa daquela curva de cima. O que acontece? ele começa a quebrar, ele quebra a primeira ligação, que é a mais fraca, que seria a ligação no carbono-cloro. E aí, você consegue mapear desde o início, isso aqui é um espectro em uma energia, aqui eu vou fazendo as diversas energias e eu vou vendo, não tenho nada, depois comecei a formar somente meu íon molecular, depois não tem nada, só o íon, só o íon, só depois eu começo a formar os primeiros fragmentos daquele íon, ou seja, primeiro saí da molécula neutra, passei pelo estado iônico e agora já estou nos estados dissociativos. E a partir da análise, então, de todos os processos, eu tenho como saber como quebrou, com que energia quebrou, qual a força, qual a probabilidade, etc., de que cada um processo desse possa vir a ser acessado. Então, com isso, a gente pode construir o que se chama de diagramas de quebra, ou diagramas de associação, breakdown diagrams, como se costuma dizer, onde você vai mapeando toda a dinâmica do processo, ou seja, aqui no início eu só tinha a minha molécula, certo? Depois eu comecei a ionizar essa molécula, depois eu comecei a arrebentar ligações dessa molécula e vou acompanhando toda a dinâmica de todas as novas espécies que vão sendo formadas e depois eu consigo extrair quais são exatamente as energias de dissociação para cada canal desse, se você tiver uma molécula grande que 10 processos de dissociação acontecem, você pode mapear cada um desses processos, a sua energia, veja aqui, você consegue algo de 10 mili-eletron-volts, isso aí é cerca de 10 vezes melhor do que a acurácia química, uma caloria, de 10 a 100 vezes a gente consegue em diversos casos e sair mapeando todos os estados dissociativos, iônicos, etc., para todo tipo de molécula e obtendo as diversas informações sobre dinâmica, estabilidade, etc. Bom, aqui, só para dar uma ideia do que a gente pode fazer se usar corretamente esse tipo de técnica, aqui foi um experimento que eu fiz alguns anos atrás, onde eu tinha olhado na literatura como que estão os dados acerca de termoquímica dessas espécies, são moléculas importantes, essas moléculas são usadas de forma muito intensa em diversas indústrias químicas, são expelidas para a atmosfera a todo instante, lá em cima elas se arrebentam em pedaços com halogênios, são extremamente reativos, que vão reagir com ozônio, vão arrebentar com a cama de ozônio, etc. Então, eu queria entender o que estava disponível na literatura acerca de calores de formação para essas espécies. E eu fiquei curioso, depois de varrer a literatura nos últimos 50 anos, se obtinha informações desse cara, mas com um nível de acurácia muito ruim, muito ruim. E coisa assim, você pegava três referências para o mesmo dado e estava assim, 10 quilojol por mol para um, de diferença de 15 para o outro, de 20 para o outro, coisa que realmente te impede de fazer uma reação química se você não sabe quais são as energias envolvidas no processo. Então, eu falei, eu vou pegar todo mundo em batelada e vou determinar todas as suas propriedades e checar a autoconsistência do que a gente pode fazer. Então, são experimentos totalmente distintos de todas essas moléculas aqui. Cada uma foi feita em tempos totalmente diferentes, uma por vez. Só que elas têm uma coisa interessante, que todas elas produzem o mesmo tipo de íon, o mesmo conjunto de íons. Então, se isso é verdade, eu consigo checar qual é o potencial do meu instrumento e da minha técnica de acessar informações moleculares. Então, eu comecei com esse cara aqui. Essa molécula de clorometano é a mais bem estudada na literatura, então, diversos estudos acurados para ela. Eu falei, então, essa aqui é o meu âncora, porque eu sei, os resultados da literatura batem com o resultado que a gente obteve, está tudo certinho. E as outras estavam bagunças só. Valor de tudo quanto é jeito. E aí, beleza. Eu parti dessa aqui, fiz a dissociação e gerou esse íon. Ou seja, arrebentei a ligação lá com o cloro, peguei esse canal, determinei a energia, e essa energia eu consigo determinar com menos de 10 mili-eletron-volts de acurácia, ou seja, muito acurado, e levo esse cara. Então, eu já tenho esse caminho. Aí, depois eu vim para essa molécula aqui, eu arrebentei em dois pedaços. Eu peguei a primeira rota, que gera exatamente o mesmo, e aí eu quebrei a ligação carbono-bromo, e o outro caminho te leva a esse outro fragmento, que é onde quebra a ligação carbono-cloro. Certo? Então, muito bem. Esse aqui eu determinei essa energia, também muito acurada, e levou o mesmo íon. Química é química, não importa se um íon for gerado de uma espécie ou de outra. É o mesmo íon, certo? É o mesmo carbono, é o mesmo hidrogênio. O que nós podemos ter são diferentes estados de quantização daquela espécie. Mas se você determina com técnica de threshold, de limiar, a gente sabe que está todo mundo sendo gerado no seu estado de mínima energia. Então, não tem nem problema dizer, ah, esse cara aqui está num estado ultra excitado, que a gente mapeia, deixa, está bonitinho você no seu estado de mínima energia. Beleza. Aí eu fui fazendo para todas as outras espécies de diáloa ou metano, e todas essas espécies levavam a formação desses mesmos três íons, certo? E aí o que aconteceu? Se eu saio daqui, venho para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, tal, 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 eu chego aqui no bromo-iodo-metano e vejo qual que é a energia total envolvida dessas reações até essa ponta. E aí eu venho com essas moléculas, então eu saio daqui, tudo independente. Isso aqui foi o mesmo, isso aqui, esse aqui, esse aqui, e cheguei de novo na mesma molécula do outro lado, certo? Experimentos totalmente diferentes, que geraram as mesmas espécies, aí foi correlacionar a energia. No somatório de todos esses processos aqui, chegamos a um resultado final dentro de 28 mili-elétron-volts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas diferentes, feitas em épocas diferentes, que geravam as mesmas espécies químicas, e ao somar todos os erros relativos a todos os experimentos, deu menos do que 30 mili-eletron-volts. Então daí você já tem uma ideia de como você pode ter uma técnica realmente confiável para brincar com a estrutura eletrônica, estrutura molecular e gerar dados químicos que são absolutamente imbatíveis quando comparados com qualquer técnica convencional de termoquímica, calorimetria, escolha. Você nunca vai chegar perto do que as técnicas eletrônicas podem chegar. Bom, aqui são outros trabalhos que a gente faz no mesmo tipo de processo, moléculas onde não tinha informação nenhuma na literatura, e por meio de experimentos com moléculas correlatas, que geravam as mesmas espécies, a gente saiu mapeando e conseguiu então completar os dados da literatura. E simplesmente diversas publicações de 10, 15 anos atrás, todas elas caíram por terra porque estava virtualmente errado, certo? E aí esses valores todos já passaram a ser as referências mundiais, aquelas tabelas termoquímicas, etc., para todas essas espécies e seus calores de formação, energia, de ionização, dissociação, etc. Então é um trabalho muito bacana que a gente vê que a gente é capaz de interagir com as moléculas e entender o que está lá, realmente entender o que está lá. E no final das contas essa coisa tem que fazer sentido. E realmente esse tipo de técnica, se feito adequadamente, ela realmente nos permite dizer, olha, eu sei o que eu estou fazendo, a gente está brincando com as espécies moleculares de forma realmente correta e as informações que a gente está vendo a gente consegue comprovar que elas batem e você pode usar qualquer teoria que vai bater em cima. Bom, aqui a gente vai dar exemplo de biomoléculas, a gente tem trabalhado nos últimos anos com bastante moléculas de interesse biológico, aminoácidos, base de DNA, RNA, etc., em moléculas correlatas. Aqui tinha uma dificuldade muito grande no início, que também olhando a literatura de muitos anos atrás, na minha época de doutorado, eu falei, por que não tem estudo de biomolécula? Que é a fonte da vida, não tem estudo em fase gasosa para moléculas biológicas. E se existem teorias fortes que indicam que a gente está aqui por meio de diversas reações ao longo de muito e muito tempo, muitas delas vieram de onde? Lá de fora. Certo? Do espaço. E no espaço você tem o quê? Você tem vácuo e tem radiação de tudo quanto é comprimento de onda. Significa que está todo mundo em fase gasosa. Então, se você quer estudar os primórdios da matéria, que em nós está na forma de matéria condensada, se você quiser entender de onde que elas surgiram e como que elas surgiram, você tem que ir também nos primórdios, certo? Tem que estudá-las de forma isolada. E aí eu fui pesquisar, mas por que é difícil? Aí eu vi por que é difícil. Porque, de modo geral, essas espécies que a gente obtém, como sólidos, pó, tal, em temperatura ambiente, pressão atmosférica, se você tentar colocá-las em fase gasosa, a cada 100 tentativas, em 99,99% delas, você simplesmente destrói a sua moleca. Você decompõe em todas as vezes. Porque as curvas de dissociação estão normalmente abaixo das suas curvas de vaporização, sublimação, no caso específico dessas espécies. Mas é possível que não vá acessar. Aí eu fiquei batalhando lá, falei, isso fora da minha tese, né? Falei, putz, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fiquei lá batalhando no laboratório, os oito meses escondido, do orientador. Falei, não, vou fazer alguma coisa. E testei e consegui adaptar um sistema para fazer sublimação de moléculas em vácuo. Por quê? Você tem que usar a termodinâmica para te ajudar. Certo? Ela pode se decompor em pressão atmosférica e temperatura ambiente. Mas não necessariamente em 10 a menos oito. 10 a menos sete Tó de pressão. Todas as propriedades termodinâmicas estão correlacionadas. Pressão, temperatura, volume, etc. Se você mexer com uma, você mexe com as outras. Então, qual foi a ideia? Foi usar ultra-alto vácuo para inverter as curvas. Ou seja, minhas curvas de decomposição, quando eu trabalho em muito baixa pressão, elas passam a ficar acima, em termos energéticos, das minhas curvas de sublimação. E aí nos permitiu abrir uma janela muito interessante para conseguir sublimar praticamente todas essas moléculas biológicas e conseguir fazer a espectroscopia que a gente faz. Então, isso aí foi muito bacana. Depois disso, a gente replicou o sistema no próprio Laboratório 5. Começou a cooperação com o grupo de espectroscopia de lá. E abriu-se uma área fenomenal de estudo de biomoléculas em fase gasosa, o que quase ninguém no mundo conseguia fazer por conta dessas dificuldades experimentais. E depois disso, eu chego ainda nos congressos lá fora e volta e meia, chega um cara, bate na minha escala, pô, mas como é que você conseguiu fazer aquele espectro, aquele paper? Até hoje eu estou tentando fazer isso lá no meu laboratório e o meu aluno queima a amostra e vira churrasco da amostra e tal. Eu falei, é, calma, olha os seus princípios, olha a termodinâmica, não só a física, não só a química, junto aos seus conhecimentos que você vai entender que é possível. Mas a gente passou a ter uma área bastante interessante de estudo, que já vem de muitos anos a gente conseguindo estudar biomoléculas e tendo trabalhado bastante. Bom, do ponto de vista de instrumentação, o professor Gustavo aqui, também é da mesma época que eu do laboratório lá, ele é até mais antigo do que eu lá, a gente trabalhou muito tempo ainda o desenvolvimento das linhas de luz, isso aqui é uma das linhas de luz de mais baixa energia, a linha TGM, onde na época a gente estava lá, começou antes da minha época até, se queria fazer um upgrade da linha, no sentido de tirar algumas coisas que a gente não gostaria de ter em uma linha de luz. O que acontece? Em linhas com esse tipo de monocromador, que é um monocromador toroidal, ele tem uma geometria especial para fazer os comprimentos de onda de radiação serem separados de forma adequada, o problema é que nessa faixa do ultravioleta de vácuo, não havia nada de ver, não havia nada de ver, não havia nada de ver